Abertura 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 O árbitro central, o time! Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Rodrigo Ferenino vence a atleta do Corte Azul, Elispa Cana, recebendo o cinturão do Berenice, Clembron. Professores, que cumprimentem, professores, por favor. Valeu. Pode cumprimentar. Valeu, valeu! Cara, foi muitas provações que eu passei a estar aqui, pra ter isso aqui e aqui, mas eu quero agradecer a Deus e dedicar a minha família. Eu quero agradecer a eles que eu consegui estar aqui com a dor do meu pai. Eu não desisti, eles sabem o tanto que eu passei, o tanto que eu chorei, eles até brincaram. Eu nunca tinha visto ninguém perder peixe, chorando não, foi difícil, mas eu vim pra mostrar meu trabalho, pra mostrar quem eu sou. Não é a dor não, espartano significa guerreira e eu guerrei até aqui e essa vitória eu tinha certeza que era pra mim. Quero agradecer a todos e adeus. Obrigado. 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 Obrigado.